Inscreva-se agora mesmo e deixe seu like. Sejam bem-vindos. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. Triste notícia. Acaba de chegar. Jorge Aragão perde o pior. Saiba que o show que Jorge Aragão faria neste fim de semana no Rio foi cancelado por motivo de saúde do sambista. Ele se apresentaria neste sábado ao lado do Grupo Bom Gosto no Vivo Rio, região central da cidade. O cancelamento foi confirmado pela assessoria de imprensa da Casa de Espetáculo através de uma comunicada enviada à imprensa. Conforme boletim médico divulgado no dia 1708, o cantor Jorge Aragão encontra-se em observação no Hospital Nimerio, pois foi submetido a um cateterismo, seguido de angioplastia. A intervenção transcorreu com sucesso e sem intercorrências. Jorge Aragão encontra-se estável e deverá permanecer em observação até amanhã, 1808, quando a equipe médica fará uma nova avaliação. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.